Amor, eu estou doido para chupar uma fruta. Não tem uma? Tem. Qual? Tem sim. Tem não? Tem uma boa. As frutas já acabou tudo? Tem uma boa aqui em casa, Vicente. Tem? Tem, e o bom é que não precisa gastar com nada, que ela sempre vai estar disponível para você chupar. É? E que fruta é? É uma maga? Que fruta é? Mexereca. Não, eu não gosto dessa fruta aí não. Eu nunca vi falar nessa fruta não. Tu nunca viu falar nessa fruta? Eu não, mexereca não. Já vi falar mexerica. Mexereca. Não. Mexereca. Eu não vou chupar uma fruta que eu não conheço não. Tu sabe o que é. Tu sabe o que é, tu não sabe o que é não. Sei não. Tá na cara, tá na tua cara, tu não sabe o que é. Não, eu não sei não. Se fosse mexerica, mas mexereca, eu nunca vi falar na minha vida. Tu gosta. Eu gosto não. Se eu nunca chupei, se eu nunca provei. Pega a visão. Pega a visão das coisas, presta atenção nos sinais, no que eu estou te falando, no que eu estou te oferecendo. Não. Olha para mim. Eu estou olhando para tu. Então, eu estou em cima da cama, tem uma fruta deliciosa, docinha, gostosa para tu chupar, aproveitar, comer, fazer o que tu quiser com ela e tu não quer? Não. Eu não sei dessa fruta não. Eu vou lá no mercado, eu vou comprar uma fruta para mim. A minha fruta. Você não tem fruta não? Você não é perto de fruta? Não quer não? Não, quer não. Então, eu vou dar para o vizinho. Pode dar para o que você quiser, se ele gosta. Ele gosta mesmo, ele se lambuza até com os dedos. não quer não? Não, quer não. Tá bom, então eu vou dar para o vizinho. Não quer? Obrigado.